Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos, tutoriais que nós desenvolvemos para te ajudar a desenvolver o seu negócio. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, como você cadastra uma pessoa. Então, você fez o approach, você apresentou o plano, ela tocou, ela quis entrar na nossa empresa e agora vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Pri, agora com você. Vamos lá, Carol, vou compartilhar a tela. Opa, prontinho. Estamos aqui na nossa tela da New Age Brasil. Estão visualizando a minha tela? Sim. Perfeito, então vamos lá. Já sabemos como é que entramos no mercado brasileiro, venho aqui na abinha da Arix para fazer o meu login, aceito os cookies. Vou fazer o meu login aqui, né, no nosso ID de teste. Lembrando que nós estamos usando o ID de teste para auxiliá-los na visualização, mas você tem que colocar os seus dados de consultor. Aí eu venho aqui na senha. Digitei tudo errado, gente, desculpa, vamos lá. É bom que mostra, né? Se você digitar alguma coisinha errada da tua senha ou do login, o próprio sistema irá pontuar. Perfeito, não acessa. Agora eu acertei. Estamos logados no sistema com o nosso ID de teste da Maria. Como que eu vou cadastrar uma pessoa? Eu venho aqui no meu office, que é o seu escritório virtual. Todo mundo tem que concordar com esse tema aqui, senão ele, com esse termo, senão ele não libera a tela. Aí eu venho aqui, construção do negócio. Aqui do lado esquerdo, no office, sempre vai ter um menuzinho, né, com diversas opções. Nesse momento, para cadastrar uma pessoa, nós vamos utilizar esse daqui. Construção do negócio, cadastrar uma nova pessoa. Então é só clicar. Ele vai abrir já. Vai abrir outra janela, né? Isso, vai abrir em outra janela a tela de cadastro. Aqui vai confirmar que eu estou como patrocinadora dessa pessoa. Então eu sou a consultora, quero patrocinar um novo consultor, né? E aqui vai aparecer meus dados. Então eu venho aqui em cadastrar. Obviamente, se eu estiver fazendo o cadastro para alguém da minha equipe, por exemplo, eu vou aqui escolher um outro consultor, né? Eu tenho que informar o número do ID. Mas eu vou fazer como sendo o meu patrocinado. Cadastrar. Opa, foi. Nessa segunda tela, vai aparecer a informação para a pessoa escolher o pack de produtos, né? Como você já conversou com a pessoa e você, consultor, está fazendo essa tela, você vai, já vai ter conversado, já vai ter orientado. A pessoa vai falar, nossa, quero entrar com 200 pontos. O kit já está aqui na tela, tá? Agora, se você quiser personalizar, é só clicar aqui em selecionar um kit, tá? Embaixo dos 200 PVs. Agora, se você quiser personalizar, você não quer o kit pronto, você quer personalizar 200 pontos com uma quantidade de produto, você vem aqui em personalize sua compra, tá? Vamos fazer aqui uma personalização com a linha Purity, como exemplo. Então, aqui na tela, vocês podem ver que tem os produtos, né? O PV... Ai, desculpa, fechou aqui. O PV de cada produto, não o Squeeze, que ele não tem PV, mas o refio do filtro, por exemplo, uma unidade, equivale a 20 PVs, né? Que tem o valor de consultor. Aí eu venho aqui, tá vendo? Dois filtros, 30 PVs, e assim vai. Você consegue verificar o valor, né, do produto e a pontuação. Equivalente dele. Então, eu quero aqui, ó, o Purity Pack. Squeeze mais filtro. Esse conjunto equivale a 20 PVs. Então, eu preciso de... 10 para 200 pontos, certo? Vou fazer uma compra aqui de 10 kits de filtro Purity. Por que que não apareceu aqui? Porque eu só selecionei o 10 e não adicionei ao carrinho, tá vendo? Selecionei os 10 produtos. E agora, adicionar ao carrinho. Adicionei ao carrinho, a informação resumidinha vem aqui. Eu posso remover, posso alterar, posso colocar outros produtos. Então, eu tenho aqui 10, o Purity Pack, né? Que são 10 conjuntinhos de Squeeze mais filtro. Totalizando aqui o valor de 3.400 reais e 40 centavos. E o PV dessa compra inicial é de 200 pontos. Que é o que eu queria. Fiz personalizado. Eu não queria aquele kit que estava lá. Personalizei meu kit. Continuar para o cadastro. Vai aparecer essa tela novamente. Aí eu clico aqui em continuar para cadastro. Lembrando que nós temos ainda a opção aqui de continuar sem produtos. Essa opção, ela vai mostrar para você. Vai seguir, né? E você vai continuar somente com o pagamento da taxa de cadastro. Então, vamos lá. Continuar para cadastro. Ótimo. Aqui vai aparecer a tela onde você vai escolher onde essa pessoa vai ser colocada no seu sistema, tá? Na sua árvore. Aqui à direita sempre vai ter o resuminho do seu pedido onde você pode editar o seu pedido e confirmar as informações do que você está fazendo, tá? Isso a qualquer momento. Lembrando que estamos falando de uma tela de computador. Se você estiver no celular, não vai estar necessariamente à direita e à esquerda, mas vai estar alocado de uma forma que você consiga visualizar. Então, é sempre importante entender o que aparece nessa tela para que você saiba localizar se estiver no celular, tudo bem? Então, eu vou aqui. Você, pelo default, a colocação. Pelo default, o sistema coloca sozinho na próxima pessoa abaixo de você que tiver disponível uma localização para um novo downline. Triview, vai aparecer uma árvore para você selecionar onde você quer colocar essa nova pessoa abaixo. Indicar a posição de placement. A mesma coisa, você vai ter que colocar um número de D, né? Para colocar essa pessoa e procurar por nome também. Você coloca o nome da pessoa e o sistema vai procurar direitinho. Eu vou clicar aqui no Triview para vocês verem como aparece, tá? Aparece nesse formato aqui. Então, você vai selecionar na sua árvore quem você quer que a pessoa fique localizado abaixo. Já colocou aqui um outro teste que a gente fez esses dias. Eu vou colocar essa pessoa na linha 1 ou 2. Isso depende da estratégia de cada equipe, tá? Então, aí vocês já vão saber previamente onde vocês vão colocar na equipe de vocês. Clico em Continuar. Continuar. Aqui eu vou colocar as informações que a pessoa me passou. Acontece, às vezes, da gente estar junto fazendo pelo Zoom, né? Então, é sempre importante confirmar os dados certinhos da pessoa para que não haja nenhum erro no cadastro, tá? Então, vamos fazer aqui. João Teste. Hoje é dia 26. Vou colocar aqui. Só para... Pronto. Aqui a data de nascimento, né? Que a gente seleciona aqui em cima para ficar mais fácil. Nome da mãe é importante por quê? Porque com o nome da mãe e o número do PIS, eles são linkados para fazer o pagamento de bônus. Há uma conferência, né? Para instituições para desconto de impostos e o número do PIS e o nome da mãe são vinculados a isso, tá, gente? Por isso que aparece o nome da mãe aqui. Aqui, como vocês podem ver, logo aqui em cima, é importante digitar o CEP primeiro. É sempre importante prestar atenção nesses detalhes para preenchimento, tá? E o CEP tem que colocar o hífen. A única coisa, de resto, não precisa de ponto, de espaço. É o número e esse hífen, só isso. Aí você dá um tabzinho aqui na tela e ele preenche sozinho o sistema, tá? Aqui sempre é importante colocar informação de contato. Só uma simulação, tá, gente? Para vocês verem o preenchimento e como funciona. Continuar. Aqui você vai colocar as informações para continuar e configurar o seu negócio. Se você é pessoa física ou jurídica, tá? Vocês podem entrar em contato conosco também para tirar dúvidas em relação a isso. Eu vou colocar aqui um CPF. Só um minutinho. Vou pegar o CPF. Ótimo. Lembrando, gente, sempre que preencher, dá uma checada aí de novo, se os dados estão corretos, se está tudo certinho. Só para evitar depois retrabalho ou possíveis problemas, né? Exatamente. E só lembrando que o preenchimento incorreto das informações impede contato da empresa com você para recebimento de bônus, para recebimento de produto, para receber informação de promoção, para receber informações que são importantes para o seu negócio, né? Agora você vai clicar aqui nesses termos e condições. Clica aqui, porque senão a página não vai para frente, né? E continuar. Continuou. Você vai configurar se o endereço de entrega e pagamento desse pedido inicial que você está fazendo é o mesmo endereço que você cadastrou. Aí é aquela situação, né? Ah, não, não quero nesse endereço. Quero mandar no endereço comercial que eu tenho. Aí você clica aqui e é a mesma situação, tá? Você digita aqui o CEP e depois vê se está tudo certinho o endereço, ok? Eu vou colocar como o mesmo endereço. Forma de entrega. Já calcula aqui e mostra para você o valor do frete desse pedido que você acabou de fazer. Nós fizemos aqui um pedido de 20 kitzinhos, né? Da linha Purity, que é o filtro mais o Squeeze. Então o frete que eu vou pagar para isso é esse valor aqui, tá? A forma de entrega. Então aqui no subtotal nós já temos a soma do valor do pedido, do frete e aqui a quantidade dos pontos recebidos do PV, que são 200 PVs, ok? Forma de pagamento. Vou selecionar aqui. Vou colocar como cartão de crédito para vocês visualizarem como que vão aparecer as informações. Aqui você vai digitar os dados do cartão de crédito, igualzinho está no cartão, tá? O nome, o número do cartão, mês e ano e o código de segurança que está sempre na parte de trás do cartão. Aqui é uma outra coisa muito importante. Endereço de cobrança. Esse endereço é o mesmo endereço onde esse cartão está registrado para receber as faturas, tá? Então sempre que vocês... Vamos utilizar um outro exemplo aqui, né, Carol? Se eu vou fazer uma compra com o cartão do meu pai e eu moro numa casa diferente da dele, eu vou usar o cartão do meu pai, mas eu tenho que colocar aqui, adicione um novo endereço, os dados do endereço do meu pai, que é onde está registrado o cartão, ok? Se o cartão é meu e está no meu endereço, tudo bem. É só clicar aqui em mesmo endereço, não tem problema nenhum. Agora, se tiver sendo usado um cartão de terceiro, esse endereço de cobrança tem que ser o mesmo endereço desse terceiro, ok? Aqui vão aparecer depois as opções, como eu não preenchi os dados do cartão, isso não vai aparecer, mas vai aparecer as opções de parcelamento também, tá? Dependendo do valor, tem parcelamento de duas a quatro vezes. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo também. Vamos lá. Boleto. Selecionei a forma de pagamento, fiz o preenchimento das informações, caso fosse cartão ou Paypal, clico em continuar. Continuando aqui, para criar uma conta, eu preciso inserir um endereço de e-mail. Então, eu vou colocar aqui brasil.newage.com, mas, obviamente, você vai colocar o endereço de e-mail da pessoa que está sendo cadastrada. Inserir uma senha. Nós temos aqui, aqui não vai aparecer a informação aqui. Crie uma senha exclusiva que você usará para acessar seu novo site pessoal e seu back office New Age. Senha pessoal intransferível, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Ainda não vai aparecer. Então, é uma sequência de letra e números, tá? Pronto. Coloquei aqui a senha, revisar cadastro. Ele vai aparecer aqui na tela, vou voltar aqui em cima, ele vai aparecer aqui do lado direito, todas as informações que eu preenchi até agora desse cadastro. Então, o subtotal, que é o valor só dos produtos, né? 3.540, desculpa, só dos produtos não. Aqui embaixo já vai aparecer o sign-up fee, que é a taxa de cadastro de 100 reais. Já está somada nesse valor aqui de 3.500. O total de PVs desse primeiro pedido é de 200 PVs, tá? Aparece aqui a informação quem é meu patrocinador. É o nosso ID de teste, Maria Silva e Silva. Então, vai aparecer o seu ID, o seu nome, nessa informação aqui. Informação de colocação. É a pessoa que eu escolhi para ela ser colocada abaixo na minha equipe, tá? É essa informação que vai aparecer aqui. Minhas informações. Aqui é o meu e-mail, desculpa, o meu endereço, meus dados de cadastro, tá? Informações de entrega, o que eu selecionei aqui. Endereço de entrega, se fosse outro, ia aparecer aqui o endereço, né? Completinha, mas é o mesmo endereço que eu deixei. Criar uma conta. Tá aqui o e-mail e a senha que eu criei. Eu posso editar isso também nesse momento. Lembrando que aqui eu ainda posso editar qualquer uma dessas informações. Vai voltar todo o processo e depois a gente só vem confirmando e checando tudo. Chequei aqui, tá tudo certinho? Não quero acrescentar nem mudar nada. Aqui tem o subtotal, né? O valor da entrega, aqui já somado a taxa de cadastro, total e os pontos. Então, eu venho aqui em... É um resumão, então. Um resumão. Um minutinho pra revisar tudo, ver se tá tudo certo. Aqui é a parte final onde eu posso revisar, tirar, pôr, corrigir. Esse é o último passo, né? Depois disso, a gente vem em confirmar e enviar. Vamos lá. Prontinho. Você está cadastrado. Aí aqui vai aparecer o seu... O número de D, né? Dessa nova pessoa. O número desse primeiro pedido, tá? É importante lembrar o seguinte, Carol, e pra todo mundo que tá assistindo esse nosso vídeo, né? Número do pedido vai aparecer dessa forma mesmo que a pessoa não tenha feito pedido de produto. Mesmo que ela tenha entrado só com a taxa de cadastro, vai ser gerado um número de pedido, tá? Essa informação é importante só pra ninguém se confundir ou achar que teve algum erro. É assim que funciona. Aí aqui eu posso finalizar a transação, né? Como eu escolhi o boleto, ele vai aparecer aqui o boletinho pra realizar o pagamento. Ah, legal. Já aparece na hora, né? Já aparece na hora. Nesse caso, aparece na hora. Mesmo assim, às vezes acontece, tá com pressa, tá corrido, ai, depois eu vejo, já tá tudo certo. Você vai receber um e-mail com a confirmação desse pedido. nesse e-mail de confirmação do pedido, vai constar lá forma de pagamento, boleto bancário, clique aqui. Nesse clique aqui, ao clicar, vai abrir também o boleto pra você realizar o pagamento. uma observação aqui sobre a pessoa já pode, inclusive, na hora, configurar o seu autoenvio, mas a gente vai ter um vídeo só pra falar sobre autoenvio, tá, gente? Perfeito, é isso aí. Então, isso é pra você cadastrar qualquer pessoa na sua rede e na sua organização. Qualquer dúvida, revê esse vídeo, acompanha, compartilha também o link desse vídeo com a sua equipe. Você pode, nos primeiros, principalmente, ir acompanhando, fazendo cadastro junto com o vídeo, até ficar gravado na sua mente de forma prática. Você consegue fazer isso tranquilamente. É isso aí. Então, gente, gratidão pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Até! Tchau, 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 tchau.